Um acidente entre duas motocicletas causou ferimentos leves em duas mulheres. Ambas eram condutoras dos veículos envolvidos. O fato aconteceu na baixada ali do setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia, e de acordo com moradores, a falta de sinalização contribui para os constantes acidentes no local SMTA. Vamos dar um olhar aí para esse local e, claro, quem transita por lá, mais prudência. Os bombeiros localizaram na última terça-feira o corpo de um homem que estava desaparecido no Rio Vermelho, no distrito de Itacaiu, município de Britânia. Ao chegarem ao local, os militares foram informados que um casal, juntamente com um grupo de amigos, estava se divertindo no Rio, momento em que três deles resolveram nadar até a parte mais profunda. Uma mulher de 34 anos conseguiu sair do Rio. Já a outra, de 30, foi resgatada sem sinais vitais. O homem de 31 anos foi encontrado nas proximidades da ponte do Rio Vermelho, já sem vida. Em Vicente Lopes, na região sul do estado, uma avó foi presa juntamente com um companheiro por supostamente saber que ele estaria abusando sexualmente de uma neta dela e não denunciou o caso da polícia. Foi a outra avó que notou a diferença do comportamento da menina, que tem de apenas 4 anos, buscou a ajuda de uma psicóloga e identificou se tratar de um caso de estupro. Mais um caso terrível.